Brasil e Suécia assinaram hoje o acordo de financiamento para a compra dos caças suecos Gripen-NG. Anunciado em dezembro de 2013, o contrato comercial inclui a aquisição de aeronaves de combate, suporte logístico, compra de armamentos e a transferência de tecnologia. A Força Aérea Brasileira receberá 36 aviões. A primeira aeronave deve chegar em 2019 e a última em 2024. O contrato prevê ainda a fabricação de 15 das 36 unidades no Brasil, incluindo o modelo criado especialmente para a FAB.